Isso não é muito utilizado no Brasil, né? Eu acredito que lá nos Estados Unidos ou outros lugares do mundo, o correio de voz, o secretário eletrônico, é muito mais utilizado. Mas aqui no Brasil, especialmente aqui, o povo não usa. Mas as operadoras, elas oferecem esse serviço gratuitamente, entre aspas, né? Toda, se você tiver um chip da TIM, da Vivo, da Oi, qualquer chip, você vai ter já embutido esse serviço de correio de voz. O que seria isso? A pessoa te liga e aí você não atendeu. O que acontece? A sua ligação é encaminhada para esse correio de voz. Todo mundo já deve ter ouvido, né? Digite a sua... diga, né? Fale a sua mensagem após o sinal, após o bip, após o barulho. E aí, dá o barulho e depois daquele momento, o que acontece? A operadora começa a gravar o som. Ela começa a gravar o som que você está emitindo. Então, esse som que é gravado é o correio de voz. A situação é simples, né? Vamos supor que eu liguei para um parente próximo e aí eu liguei para ele, ele não me atendeu. Depois que o telefone, que ele não me atendeu, aí cai na secretária eletrônica ou correio de voz. E aí, se fosse difundido, eu falaria aqui, meu primo, tio, eu acabei de te ligar. Aí eu falaria por mensagem, né? Eu acabei de te ligar para te falar, para perguntar isso, isso e isso. Quando você ouvir esse correio de voz, você me retorna. E aí eu desligaria a ligação. E essa é a forma tradicional que os outros lugares do mundo utilizam esse recurso. Só que no Brasil ninguém utiliza. Mesmo não utilizando, ele existe. Então, esse correio de voz é exatamente isso. É como se fosse a secretária eletrônica nos telefones fixos. Todo mundo já viu um filme, né? Que tinha aquele aparelho que é a secretária eletrônica, Que a pessoa chega em casa, depois de um dia de trabalho, aperta um botãozinho e começa a passar as mensagens de voz. Vamos dizer assim, né? E isso seria exatamente o correio de voz. Então, isso aqui, aí que está o grande problema. Para você ouvir alguma mensagem no correio de voz, geralmente, as operadoras de telefonia, elas cobram para você ouvir. No meu ponto de vista, isso não faz sentido nenhum. Você tem que pagar, né? São poucos centavos. Dez, vinte, um real. Mas vou ter que pagar para ouvir uma mensagem de voz? Não faz sentido nenhum. E aí, pelo menos a TIM é desse jeito, né? Se eu apertar aqui, ó, novo correio de voz e apertar em cima dessa notificação, Eu vou ligar para o número do correio de voz e aí eu vou ter que pagar um valor e eu vou conseguir ouvir aquela mensagem de voz. Só que acontece, na maioria dos casos, 99% dos casos, esses correios de voz aqui não foi alguém que ativamente gravou a mensagem depois que eu não atendi. Isso aqui, geralmente, é quando a pessoa demora para desligar. Vamos supor que eu liguei para minha mãe. Eu quero conversar com a minha mãe. Liguei no telefone, no número dela. Aí, chamou, chamou, chamou e desligou. Ela não atendeu. Só que aí, ela não atendeu. Então, para ela, o celular desligou a ligação. Mas, para mim, a ligação continua. A ligação vai cair no correio de voz e aí vai aparecer uma mensagem, eu vou ouvir uma mensagem. Diga a sua mensagem após o sinal. Aí, dá um bip, né, algum som e aí começa a gravar, igual eu falei para vocês. Às vezes, a pessoa demora para desligar depois dessa mensagem. A pessoa está ligando, eu estou ligando. Aí, escuta. Diga a sua mensagem após o sinal. Aí, a pessoa vai, tenta desligar, nesse segundinho que ela demorou para apertar, já foi enviado o correio de voz. Então, na verdade, eu vou ter que pagar para ouvir alguém desligando o telefone. É basicamente isso aqui. Só que, beleza. Já entendi o que é correio de voz, Bruno. Já entendi o que significa. Mas, eu tenho como tirar essa notificação aqui? Infelizmente, não. Pelo menos, na operadora da TIM, no telefone Samsung, eu não consigo. Se eu tentar arrastar aqui, para a direita, geralmente, as notificações, para eu tirar a notificação, eu arrasto ela como se fosse para fora da tela aqui. Se eu tentar arrastar para fora da tela, eu estou tentando arrastar para fora. Ela não vai. Bruno, mas por que que no seu celular tem dois, né? Duas mensagens, dois correios, dois novos correios de voz? Na verdade, porque meu celular tem dois chips. Então, é um correio de voz para cada chip, tá? Então, é por isso que fica esse telefone aqui em cima. Não tem como tirar, a gente tem que conviver com isso. Depois de um tempo, né? Se ninguém mais te mandar alguma mensagem de voz por engano ou intencionalmente, aí, essa notificação aqui, ela vai sumir.